Dizem que você tem hoje quase 50 trilhões de dólares que eram de fundos soberanos e outros tipos de fundos que estavam investidos em óleo e gás e esse tipo de investimento que hoje busca investimentos limpos, sustentáveis, energias alternativas, energias limpas. Então, esse ponto que você colocou, isso me incomoda um pouco no debate eleitoral desse ano. Eduardo, espero que você consiga sair dessa arapuca, que é ficar só debatendo os conchavos políticos, quem está em cada lugar, quem está com quem, qual é o fundo partidário para um, para outro, quem vai ser aqui, acolá, e a gente não fica discutindo programa, agenda, o que de fato a gente pode fazer para melhorar o país. O que a gente está discutindo aqui hoje, se a gente falar que é um problema de fácil solução, como é que você reduz desigualdade, como é que você gera oportunidade de maneira democrática, é muito complexo, é muito complexo, é muito difícil. Não tem ninguém que fale, mas se eu tivesse tempo eu resolvi, não vai resolver. Então, só vai resolver se de fato a gente debater, juntar, curar as melhores ideias, as melhores cabeças, botar todo mundo junto, não ficar brigando em praça pública, não ficar falando que é feio, se é bobo, se é chato. Não, vamos tentar achar a solução para as coisas. Então, não é simples o que a gente está debatendo aqui. Então, esses problemas maiores vão dar muito trabalho, mas tem uma oportunidade nessa agenda verde, do Brasil com potência verde global, que está na nossa cara, e se a gente não aproveitar, o cavalo vai passar selado mais uma vez para a gente e para as próximas gerações. Sim. Obrigado. Obrigado.